O sistema é bruto, é pra qualquer um, hein? Amigo, o sistema é grande. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Pensa a sua denúncia sempre. 99941410. É o zap do povo. Manda seu zap, manda sua foto já. Sua denúncia, sua informação. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Sempre cá. É cá, amigo. Tá com o pé de mim? Por quê? Aquilo é de Zé Lândia, não. O sistema é bruto pra qualquer um, hein? Bom, Brutinho? Tudo bom, Brutinho? Tudo legal, Zé Lândia. Qual o zap do povo, amigo? É o 999411410. Você sabe que vai ter música aqui. Sim. Vai, qual é a banda? É a banda no estilo. No estilo hoje aqui no Brasil, gente, hein? Fique ligado, daqui a pouquinho no estilo aqui no Brasil. Gente, o sistema é bruto demais. Vai ter também, amigo, teve um caso inusitado aí de um ladrão que é corno, é cantor, é sobrevivente também de estancamento. É clínica geral. Daqui a pouquinho, olha aí, ó. O Zé Lândia, daqui a pouco no Brasil, gente, você não pode perder. Tem a história do Matheus Souza, de 20 anos, que foi preso roubando uma moto no bairro nordeste de Amaralina, onde ele mora. Por pouco, ele não é morto. Tudo isso daqui a pouco aonde? No Brasil, gente. Por quê? Passa nada, tudo doido. E o sistema? É bruto. Pronto. E você vai cantar música também? De boa. Quer que cante agora, hein? Daqui a pouco no Brasil, gente. Beleza? Beleza. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, rapaz. O cara é cantor, o cara é corno, o cara é tudo. A gente é desbloqueado esse aí, viu? Ó, negócio seguinte. Também tem uma denúncia lá de Veracruz. Tio Lima tá buscando essas informações. Parece que as casas estão sendo demolidas. Então, a maré encheu demais. E tá um problema sério pra população em Veracruz. Olha aí. População de caixapregos aqui em Veracruz se encontra em desespero. Segundo eles, empresários constroem em beira-mar. E agora, a maré está reagindo. Mas é já, já, na tela do Brasil, gente. Pois é, meu amigo. Ó, e teve um caso de feminicídio, hein? Caso de feminicídio em Feira de Santana. A gente mostrou na semana passada, uma mulher foi morta e teve até um cabo de vassoura enfiado no ano. Imagine, hein? Que situação. E o ex-companheiro foi preso. Olha aí, olha aí. Cheguei de boa lá. Chorando não, mas deixa eu... Enforrando uma cabeça, a câmera, vai. E no dia da morte, como é que foi? Tem essa linda. Tem que dar uma facada na menina. Olha aqui, ó. No dia do filme, ele apareceu lá chorando com a família, mas agora a casa caiu na sala. Judiciário... Daqui a pouco, daqui a pouquinho. E o pau está quebrando em Vila Canária, hein? O pau está quebrando em Vila Canária, amigo. É mulher. Ah, mas mulher. Para de brigar, mulher. Para de brigar. Ô, meu Deus. Olha essa mulher. Ah, não, é o... 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 Calma, menina. Você não brigou... Brutinho. Essas meninas estão brigando demais, Brutinho. Que menina brigueta? Calma. Sobe aí que uma é bela, viu? É? Eu disse... Como é que é? Tem... Tem pau que... Eita, eita. Meu Deus do céu. É na escadaria, hein? Na canária, eu vou para isso. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí, ó, Brutinho. Que isso, menina? Aí, caramba. Ô, Brutinho, pede para acalmar aí, Brutinho. Educação. Menina. Eita. Pegou ali, ó. As tranças, hein? Ó, Brutinho. Mas tem que parar de brigar, né, Brutinho? Tem que procurar lá um prato. Isso não. Lê um livro, né? Vai apanhar. Menina. Não vai apanhar. Ele vai apanhar, viu? Agora vamos direto para a Feira de Santana? Direto para a Feira de Santana. Lembrando que daqui a pouquinho tem no estilo, hein? Daqui a pouquinho tem no estilo aqui no Brasil, gente. Tá bom? Meu amigo Tiago Leia já tá se arrumando ali. Já tá se arrumando, ó. Agora, direto de Feira de Santana, meu amigo Marcos Valentim tem um caso de feminicídio. Semana passada a gente mostrou aqui uma mutua que foi espancada, torturada. Entre as torturas tinha um cabo de vassoura, enfiado. Isso mesmo. Glantos. Tortura total. Caso de feminicídio, proteção. E aí o ex-companheiro, e a gente já tava imaginando que poderia ter sido ele, foi preso. E parece que ele confessou o crime. Marcos Valentim, o sistema é bruto. Vai! Boa tarde, José, boa tarde, amigos ligados no Brasil, gente da Band. Estamos aqui em Feira de Santana, delegacia de homicídios, serviço de investigação. Nesta sala está prestando depoimento o Érico de Jesus. Ele é acusado de ter matado a ex-namorada da Copa de Faca, com requinte e crueldade. Ele acredita que depois do depoimento ele vai pra casa livremente. Lê do engano. Enquanto ele presta depoimento, a preventiva dele foi batida pela justiça. Sarita, que situação é essa aí, você matou uma mulher com cabo de vassoura, Sarita? Como é que foi isso aí? Tu matou ela por que, Sarita? E, Sarita, essa situação? Você já namorava com ela há quanto tempo, Sarita? Por que tantas facadas, Sarita? E o cabo de vassoura por que, Sarita? Hein? Quem cala com o centro é, Sarita. E chegou de boa lá. A gente tá chorando uma cabeça, a câmera, vai. E no dia da morte, como é que foi, hein, Sarita? O que é que deu uma facada na menina? Bora, que afeta. No longo do dia do crime, ele apareceu lá chorando com a família, mas agora a casa caiu na Sarita. O judiciário decretou a prisão preventiva de Sarita e provavelmente ele vai ser recolhido ao presídio de Feira de Santana. Ele nega a autoria do crime, doutor? Sim, ele nega a autoria do crime, mas as provas são contundentes e não temos a menor sombra de dúvidas que ele cometeu esse crime. O porquê do crime? Ele não contou absolutamente nada sobre esse homicídio. Não, ele não conta, ele nega e diz que não foi ele. Só que as provas apontam que o crime foi parcional. Ele tinha um relacionamento com a vítima e a vítima não queria mais seguir com esse relacionamento e ele ficou sabendo que essa vítima já estaria se envolvendo com outro rapaz. E ele, por ciúmes, matou a moça. A perícia constatou que houve tiros além da faca, suas facadas e o cabo de vassoura introduzido na genitália dela foi periciado e constatado o que aconteceu. Não, a perícia ainda não nos deu o resultado disso aí. A gente ainda não pode afirmar se houve tiros não. Portanto, ele foi recolhido previvamente ao presídio? Sim, ele foi recolhido por força de um mandato de prisão preventiva e vai ser recolhido ao presídio de Feira de Santana. No longo do dia do crime ele apareceu lá chorando com a família, mas agora a casa caiu nessa área. Olha aqui. O que é que tem que dizer a sociedade só aí? Bora. Prisão preventiva decretada pela justiça. O caso de feminicídio, mais um, hein? Atenção à Secretaria de Segurança Pública em relação a esses casos de feminicídio. Tem que constar, sim, no mapa da violência na Bahia, né? Esse crime de feminicídio, a pena é muito maior pro cara. Cadê a cara do cara aí? Como é o nome dele mesmo? Sarita, né? O nome do Sarita, né? O ex-companheiro lá da vítima. Coloca, olha ele entrando aí. Olha ele entrando aí. Pode deixar essa imagem mesmo. Pode deixar essa imagem rodando aí. Olha a cara dele aí, hein? Mais um gato. Amigo. Minha amiga... Olha ele aí. Olha ele aí. É o ex-companheiro dela, hein? É o ex-companheiro dela. Ele chorou a morte dela. Ele chorou a morte dela. E agora tá aí. É, amigo. Quando não dá certo o casamento, o relacionamento, vai embora. Ah, já foi? Já foi, amigo. Já foi. Não tem essa. Não tem essa. Parabéns à polícia civil aí, hein? De Feira de Santana chegou ao criminoso. Parabéns. É isso aí. Tem que jogar duríssimo mesmo. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública também. Ó, hoje tem no estilo, hein? Hoje tem no estilo. Já tá aqui meu amigo Tiago Alê. Já tá aqui. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, meu irmão. Banda no estilo daqui a pouquinho. Agora, antes, eu vou lhe mostrar. É, olha, só uma pitadinha. Cadê o ladrão que é corno, sobrevivente e cantor também? Epa! Seu colega. Só não cantor. Calma. É só não cantor. É só não cantor. Cadê um trechinho aí? Coloca aí o rapazinho. Só um trechinho. No Brasil, gente, você não pode perder. Tem a história do Matheus Souza, de 20 anos, que foi preso roubando a moto no bairro nordeste de Amaralina, onde ele mora. Por pouco, ele não é morto. Tudo isso daqui a pouco aonde? No Brasil, gente. Por quê? Passanato, tudo doido. E o sistema? É bruto. E você vai cantar música também? De boa. Quer que eu cante agora, hein? Daqui a pouco, no Brasil, gente. Beleza? Beleza. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Mas daqui a pouquinho. Ele é cantor, ele é corno e é sobrevivente, viu? É, amigo. Vem cá. Daqui a pouquinho tem no estilo também. Deixa eu dar logo um recadinho aqui. Ó, terceira moda mix, hein? É lá em Itabaianinha. www.moda.itabaianinha.com.br Você é comerciante, você é sacoleiro, quer ganhar dinheiro? Veja o recado. Vai lá. Polo Moda Itabaianinha apresenta Moda Mix 2018, nos dias 14, 15 e 16 de setembro. Rodada de negócios, desfiles, show, cultura e muitas promoções. As melhores marcas você encontra aqui. Oxinti. Line 4D. Cativante e muito mais. Você que é lojista, sacoleiro, revendedor, venha, faça a sua excursão, convide seus amigos, seus vizinhos, excelentes preços para a revenda. Na próxima semana, sábado e domingo, em Itabaianinha, Sergipe, capital brasileira da moda. Você não pode perder essa oportunidade de fazer bons negócios. É isso aí. Polo Moda Itabaianinha. Itabaianinha, que é a capital nordestina da moda. Isso? Tá bom? Ó, agora sim, hein? Agora sim tem No Estilo. Pode se preparar. Meu amigo Tiago Alê. Seja bem-vindo ao Brasil, gente. Ó, lá No Estilo já tem uma história linda, que é a banda No Estilo em Salvador e na Bahia inteira. E o Tiago também tem uma história linda. Foi o casamento perfeito aí, né? Com certeza, né? O sucesso juntou com o sucesso também, né? É isso aí. E qual a primeira que vai mostrar logo hoje? A música que vamos estar preparando o clipe, que se chama Rebeca. Procurar Rebeca pelas favelas de Salvador toda agora aí. Vamos procurar Rebeca! É isso aí. Daqui a pouco eu apresento a banda toda, tá bom? Tiago, Brasil Gente é Seu. O Sistema é Bruto com No Estilo. Vamos lá! Tô procurando a Rebeca, a novinha que me deixou por ela, meu camadão. Tô andando a favela, vou gritar pelo seu nome, não tô aguentando, não. Tô procurando a Rebeca, a novinha que me deixou por ela, meu camadão. Tô andando a favela, vou gritar pelo seu nome, não tô aguentando. Rebeca! Deixe-me dizer aqui agora que ela tá no bairro. Tá trepidando, 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 trepidando. Rebeca! Trepidando, 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 trepidando. Trepidando em casa, Rebeca! Deixe-me dizer aqui agora que ela tá no bairro, trepidando, 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 trepidando. Joga no chão. A roupinha que me deixou por ela Me engana, não Porra, não, 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 não Todas as as e a beca Sem a bola, chuga o nome, tá aí, ó É beca O ministério aqui Agora que ela tá no paredão Tá terminando, terminando Terminando, terminando O homem Porra, beca Tá terminando, terminando O homem Chota, chota, bravo, chão O homem Tá terminando, terminando Terminando, terminando O homem Porra, beca Joga no chão, rebelde Joga no chão, joga no chão, joga no chão, vai Vai, vai, vai Joga lá no chão, pico, joga lá no chão Pico, joga lá no chão Porra, beca Joga lá no chão, vai Joga lá no chão, vai Joga lá no chão, joga no chão Depois joga lá no chão Depois joga lá no chão Depois joga lá no chão Joga no chão, rebeca Todo mundo assistindo a band que chegou no estilo Tô pra por andar, rebeca Rebeca! Rebeca! Eu me chamo Thiago Alê ou simplesmente TH Cantor e compositor da banda no estilo Eu sou a Universal Especialista e botaram a novinha pra sentar gostando da senta no grau Senta no grau, senta no grau, senta no grau O homem Senta no grau, senta no grau, senta gostando Joga no chão, senta no grau, senta no grau, senta no grau Senta no grau, senta no grau, senta no grau Vai no chão, vai, vai no chão, vai Senta no grau, senta no grau, senta no grau Senta no grau, senta no grau, senta no grau, senta gostando Senta no grau, senta no grau, senta no grau Abaixubada, abaixubada, abaixubada Aproveitou o momento, mais tarde tem Lá no Casarão Pau da Lima Vai começar nossos ensaios É a sexta da Rebeca Todo mundo descendo pra eu curtir o quê? No ensino Me chamam Thiago Alê Eu sou a universão Especialista em botar as novinhas pra sentar gostoso Me chamam, me chamam Me chamam, me chamam Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai, vai Senta no grau, senta no grau, senta no grau Pelo no estilo, rapaz Que swing é esse, irmão? Passa demais, né? Show de bola, viu? No estilo do meu estilo Trouxe minha identidade pra banda E agora tá fazendo sucesso Todo mundo tá gostando Um grande abraço pra toda a galera de Pirajá O QG é lá, né? O QG é lá Já fui lá, já fui lá demais Grande abraço aí Meu amigo Jota também Grande abraço, irmão Tamo junto e misturado aí, viu? Agora é o seguinte Me conta um pouquinho Desse casamento aí Eu acho que foi um convite que veio a... É bom pra todo mundo, eu acho, né? Foi um convite que foi se alimentando Há um ano atrás A gente foi conversando Quando chegou antes do carnaval A gente teve mais uma conversa E quando passou o carnaval Eu firmei Pois é, e agora vocês já estão no planejamento do verão E do carnaval também, né? No estilo Ó, atenção Quais são as redes sociais do No Estilo? Segue lá no Instagram Arroba Banda No Estilo No Facebook é No Estilo Prod Que é da produção Ah, tá lá, onda É, tá bem pra lá no meu pessoal também Que tem muitas atualizações O Thiago Alô O Thiago Alê real O Thiago Alê real Com o TH Isso, com o TH Ele está aparecendo também Vocês estão dando muita moral pra ele, viu? Eu não tenho essa moral Vocês estão dando muita moral pra o Thiago Opa Cadê meu Instagram aí? Tem meu Instagram Cadê meu... Ah, tá Não, tem Twitter Twitter é de 1980, né? Aí, Instagram Cadê meu Instagram? Ah, tá vindo aí Beleza Parabéns, viu? Parabéns Ô, vem cá Vem cá Vem cá Conhecer um amigo meu aqui Ô, Brutinho Oi Conhece meu amigo Thiago Alê? É, meu amigo também É seu amigo também? É, Thiago Tiagão Pronto E aí? Bota aqui, Thiago Bota aqui Bota aqui Aí, gente É estrada É estourado, viu? É, sim Ô, Brutinho Oi Tem um pessoal que mandou um beijo pra você hoje Eu tava lá no Instituto dos Óculos hoje Daqui a pouquinho a gente até mostra aí E o pessoal perguntando por você, Brutinho Que beleza As crianças Muito legal, viu? Vou passar lá e depois pegar outro óculos Rapaz, você não perde uma, né? Tem que aproveitar, ó, Zé Ó, agora o negócio de brigar não dá certo não, né? Com certeza Lá em Vila Canária, meu irmão O pau quebrou entre as meninas É, eu vi aí E aí, é pra brigar, Brutinho? Não, estudar, vai lavar uma louça Barrer uma casa, ocupar a mente Tá certo, tá certo, tá certo? Tá certo? Tá, tem que procurar uma ocupação, né? É verdade E aí? Mostra a briga ou não mostra? Bota aí a matéria pra galera ver Ele gosta Ele gosta da confusão Joga aí, Vila Canária Tira aqui Bota A vila Canária Sobe aí, sobe, 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 Karol, sobe aí, tá? Aí, Karol. Não, não, não. 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 9-9-9-9-4-1-14-10. Ô, Brutinho. Oi. Você segura aí que eu vou dar um recadinho ali. Seguro sim. Vem aqui a ave de rapina. Vem a sua ave de rapina. Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, hein? Super queimão de pneus é só na monobloco. A Bahia nunca viu isso. Atenção, hein? Só na monobloco. E atenção às ofertas, hein? Olha aí, pneu aro 13, 139,90. Aro 13, 139,90. Aro 14, 179,90. Sua queimão monobloco. Aro 15, 219,90. Aro 16, 229,90. E atenção, meu amigo, atenção, minha amiga. Você que tem caminhonete sabe o quanto é difícil achar pneu de caminhonete barato e de qualidade. Atenção a essa oferta, hein? Atenção. Aro 16, 399,90. Pneu para caminhonete. A gente divide em até 6 vezes, sem juros. Amigo, minha amiga, e atenção a essa oferta. Alinhamento 3D, mas balanceamento para carro de passeio, R$ 29,90. Pois é, R$ 29,90. 5 anos de garantia. 0800-111-7080. 0800-111-7080. E tem um site também. monoblocobahia.com.br E não esqueça, hein? Monobloco em Lauro de Freitas, Água de Meninos em Salvador e também em Abrantes. 0800-111-7080. 0800-111-7080. E monoblocobahia.com.br Super queimão de pneus? É só na Monobloco!